Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho Eu não acreditei, você não estava mais Me deslisquei com você e vi que não era um sonho Tentei me desligar de tudo e não fui capaz Mandei a casa inteira e louco, me dei seu nome E o abajur da sala aceso me fez lembrar Os momentos de ternura, carinho e planos De quando eu te passei amor no mesmo sofá Restos de amor sinto no ar, sonhos perdidos Hoje não valem nada sem você aqui Recordações de tanta ilusão, sonhos vividos Tudo é sem graça agora que eu já te perdi E o abajur da sala aceso me fez lembrar E o abajur da sala aceso me fez lembrar E o abajur da sala aceso me fez lembrar E o abajur da sala aceso me fez lembras E o abajur da sala aceso me fez lembrar E o abajur da sala aceso me fez lembrar